Mentira tem perna curta e eu vou provar isso pra você. Escuta o trechinho desse áudio da entrevista que eu dei pra revista Veja, onde eu conto que no primeiro encontro entre Paulo Guedes e Bolsonaro, Paulo Guedes teria afirmado que esse era um casamento entre a ordem e o progresso, a ordem representada por Bolsonaro e o progresso representado pelas pautas liberais. Mas a Veja distorceu o que eu disse ainda entre aspas, como se eu tivesse dito que Paulo Guedes afirmara que o progresso era representado por ele mesmo. Que coisa feia, hein Veja? Escutem aí. Foi no dia 13 de novembro de 2017. Onde foi? Foi no Rio de Janeiro, num hotel na Barra da Tijuca. Ah, que isso vai ser muito papo, né? Isso, muito papo. O Paulo Guedes se apresentou, colocou o currículo dele. Ele achava que o Bolsonaro era o momento do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele poderia resolver essa questão, né? Que no Brasil estava completamente estagnado, com uma grande desordem, que ali seria um casamento da ordem com o progresso. O progresso que é a pauta liberal e a ordem que é representada pelo Bolsonaro, né? Pois bem, eu aprendi com o Bolsonaro, quando eu estou com a imprensa por perto, essa aqui é a nossa maior arma de defesa, gravar tudo. E você também um dia pode ser entrevistado, grave sempre tudo, porque nós não podemos confiar na nossa imprensa, infelizmente, né? Pois bem, mais um caso de fake news aí revelado, desmascarado. E agora eu vou também processar a Veja, que desvirtuou as minhas palavras e fez uma imagem distorcida do Paulo Guedes.